E aí, meus queridos remasterizados, minhas queridas remasterizadas, eu sou Caio Nobre e vamos lá comentar sobre mais um capítulo da novela Qual é o novo jogo da Netherrealm? Uhul! Sim, porque nós tivemos aí mais um possível link aqui trazendo informações de coisas que nós já ouvimos aí no passado, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Que envolve um possível MK9 Remastered, uma trilogia dos clássicos aí retornando, mas tem algumas informações aqui que eu já adianto pra vocês que não fazem tanto sentido assim E se você está curioso, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notar a dedicação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção especial de novembro da ProPlay Energy E acessando o link aqui embaixo no comentário fixado, o primeiro link aí, e comprem lá um energético em pó e ganhem mais um Pra você ter guardado aí e poder utilizar por bastante tempo esse energético que dá aquele pump delicioso aí nos seus gameplays E você ainda pode aproveitar 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, pessoal Não percam, porque tá muito da hora aí essa promoção Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Foi revelado recentemente aí mais um possível leak, só que não apenas de coisas relacionadas a Netherrealm Mas sobre jogos também da Rocksteady e da WB Montreal Caracas Eu vou trocar a minha tela aqui, ó E o foco desse vídeo, pessoal, vocês podem ver aqui, ó Que nós temos informações da Warner Bros. Montreal e tudo mais, do jogo do Batman Temos o Warner Bros. San Diego aqui também Falando a respeito do Multiverse Nós temos aqui as informações da Netherrealm Studio que serão o foco desse vídeo E temos coisas também relacionadas aqui a Rocksteady A gente deve trazer isso daqui, talvez, em vídeos separados pra vocês Caso vocês queiram, né? Comentem aí embaixo se vocês gostariam que a gente trouxesse esses outros assuntos aqui também pra gente poder discutir É claro E, principalmente, decidir aqui, mano, se faz sentido esse negócio ou não Mas vamos lá pro foco desse vídeo, que é o seguinte Graças a Deusão As informações relacionadas a Netherrealm Studios, entendeu? Ah, e só um adendo O último leak que eu lembro que nós vimos a respeito disso, sim Trazendo informações sobre vários jogos e não apenas do Mortal Kombat Eu lembro que parte de um nesse sentido acabou se tornando realidade Porque nele tinha informações sobre o jogo do Batman No caso, o Gotham Knights Que nós não temos Batman, mas tinha lá Entendeu? Falando da Corte das Corujas e tudo Tínhamos informações sobre o jogo do Harry Potter Que foi anunciado depois aí O Hogwarts Legacy, eu acho Que é um jogo que tá sumido pra caramba, inclusive, né, mano? É E eu lembro que tinha algumas coisas relacionadas a MK11 também Que parte delas ali se tornaram reais Mas beleza Aquelas informações são aquelas informações Vamos analisar estas aqui agora Que eles trouxeram relacionadas aí a projetos da Netherrealm Studios A primeira linha que eles comentam aqui, galera É falando que nós não temos nenhum Injustice sendo desenvolvido no momento O quê? Isso daqui eu já acho esquisito Já acho bem estranho Porque o próximo grande jogo da Netherrealm É bem possível que seja sim o Injustice 3 Até mesmo com base em algumas informações que a gente viu aí Há algum tempo Eu devo fazer um vídeo aqui Trazendo algumas coisas que eu resgatei lá de trás Relacionadas a um próximo jogo do Injustice pra vocês E seguindo essa informação aqui Já que a segunda linha está relacionada a ela, né? Tá falando aqui que um novo jogo de ação Que é uma nova IP Está em desenvolvimento E aqui diz Que ela estava planejada pra poder sair depois do Mortal Kombat 11 Mas ela foi atrasada Que merda, hein? Por algum motivo que não é explicado aqui Provavelmente é algo relacionado à pandemia Caso seja este jogo aqui que eles estão falando mesmo Um jogo novo que ninguém conhece e tudo mais Embora eu ainda ache que seja o Injustice 3 E nós já vimos sim, cara No passado A Netherrealm colocando aí Cargos à disposição na internet aí Pras pessoas que conseguissem Suprir ali as necessidades que eles precisavam Em um novo jogo aí Que eles também não mencionam qual é Entendeu? A gente chegou a ver sim Essas vagas disponíveis na internet É verdade E aí, cara A informação interessante dessa parada aqui É na próxima linha Onde fala que Um porte do Mortal Kombat 2011 Que é o Mortal Kombat 9, né? Assim como o Mortal Kombat 1, 2 e o Ultimate, né? Estão planejados pra outubro de 2022 Sendo estes aqui, eu acredito, né? Lançamentos pra comemoração dos 30 anos de aniversário do Mortal Kombat Entendeu? Porque ele faz aniversário sim no mês de outubro E eu vou falar pra vocês, meus amigos Ver essa informação do Mortal Kombat 9 aqui Por mais que a gente não saiba ainda Se isso aqui vai acontecer ou não e tal Me deixa bastante contente E isso me lembra de um tweet do Ed Boom Onde comentam com ele lá Da possibilidade de vir um Mortal Kombat 9 Com o Rollback Netcode Que é o Netcode que tá sendo mais utilizado hoje em dia aí Pra jogos online Que é muito bom Diga-se de passagem E você consegue jogar os games ali, mano Por mais que a pessoa tenha uma conexão ruim Ele consegue dar uma segurada boa, entendeu? Guilty Gear Strive, por exemplo Já comentei em outros vídeos aqui É um jogo que tem o Netcode nesse sentido aí E é muito foda E imaginem só um Mortal Kombat 9 remasterizado E com esse Netcode aí Pra gente poder jogar online contra a galera Mano, seria uma das melhores coisas Que eles iam fazer em tempos, assim Com certeza Assim como também Esses Mortal Kombat que eles citam aqui O 1, o 2 e o 3 Apesar de não falar Mas eu acredito que seja assim Uma espécie de remake Ou até mesmo remaster desses jogos Em comemoração aí Aos 30 anos da franquia Que faz sentido, né, cara? Eles foram os precursores aí De toda a franquia Mortal Kombat 1 mesmo, né, cara? Era lá de 1992 Então acho que seria muito foda Se eles fizessem uma parada nesse sentido E aí, mano Nós temos aqui Mais uma informação Entendeu? Dizendo que O Mortal Kombat 12 Ele está cotado Pra poder ser lançado Na primavera de 2023 E a primavera Nos Estados Unidos Meus amigos Acontece ali Entre março e maio Ou seja Março, abril e maio E nós vimos aí Num vídeo recente Com datas aí Naquela tabela da NVIDIA E tudo mais Com Mortal Kombat 12 Sendo cotado Pro início do mês de abril Então assim Obviamente Essas informações aqui São rumores e especulações A gente ainda não sabe de nada Nada ainda foi anunciado Pela Netherrealm Mas eu fico um pé atrás Com relação a esse negócio aqui Sobre o Injustice, entendeu? De não ser o próximo jogo deles E tudo mais E eles estarem apostando Em uma nova IP nesse momento Até porque A gente sabe que rolou aí Essa fusão da Warner Com a Discovery E o Jeff Grubb já veio a público Várias vezes Eu comentei isso aqui no canal Sobre os caras Quererem fazer dinheiro Entendeu? E eu acho que apostar Numa nova IP E não numa franquia Que já é bem consolidada Que tem um nome forte Pode ser um tiro no pé Porque assim O jogo pode ficar muito bom Entendeu? Mas ao mesmo tempo Pode ser que não agrade todo mundo Seja um flop Alguma coisa do gênero É verdade Então eu acredito Que eles vão apostar no seguro Por isso Eu fico muito com o pé atrás Com relação a essa informação aqui E eu fiz esse vídeo Principalmente eu poder comentar Sobre isso Que eu ficaria muito feliz Se eles trouxessem Realmente pra gente Um remaster do Mortal Kombat 9 Com o Rollback Netcode E um remake aí Desses jogos mais antigos aqui Com gráficos melhores Personagens melhor trabalhados E tudo mais Obviamente mantendo aquela essência Que a gente conhece ali Do Mortal Kombat 1, 2 e 3 Mas então é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido Mais esse videozinho aqui Comentando sobre esses Possíveis vazamentos aí Mais uma novela do capítulo Qual o próximo jogo da Netherrealm Entendeu? Se Deus quiser e abençoar Nós iremos saber aí De fato Qual vai ser esse novo jogo No The Game Awards Que acontece no mês de dezembro Eu ainda aposto demais No Injustice 3 E fico bastante curioso Inclusive E eu ainda devo fazer um vídeo aqui Resgatando algumas informações Acerca de pra onde A história do Injustice 3 Deve ir Entendeu? Com base no que aconteceu No Injustice 2 Entre outras coisas aí Que foram postadas No meio do caminho Então deixa aqui embaixo agora Suas opiniões meus amigos O que vocês acharam De tudo isso daqui Se vocês ficaram empolgados Com a possibilidade De um Mortal Kombat Remaster Com um Netcode melhor E de um remake Desses clássicos aí também E eu vou adorar A opinião de todo mundo E não se esqueça novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a informação Nos próximos vídeos pessoal Vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês aí E até mais É fomos galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON